Olá meus amigos e amigas que desejam trabalhar no censo demográfico de 2022, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um simuladão com 15 questões de conhecimentos técnicos do IBGE. Então fiquem até o final do vídeo porque estas questões vão estar na sua prova, tudo bem? Prestem atenção, fiquem até o final do vídeo, tome nota deste vídeo aqui porque vai te ajudar no dia da sua prova. Já senta a marretada no like também que o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai divulgar para demais pessoas na plataforma. Pessoal, só lembrando que estas questões fazem parte do nosso projeto Futuro Recenseador. E se você ainda não faz parte deste projeto, muita gente já faz, eu quero te convidar também para vocês entrarem neste projeto. O projeto está top, né? E vocês com apenas 30 reais vão ter acesso a 4 simulados de todas as matérias para recenseador do IBGE. Então temos 15 dias para as provas, aproveitem, dá tempo a aproveitar este material top que nós preparamos para vocês. Então prestem atenção neste material que faz parte do nosso material Futuro Recenseador. Daí vocês podem ver a qualidade que estamos oferecendo para os nossos alunos do projeto, tudo bem? Estou aí sem mais delongas, já sentou a marretada no like e vamos para o vídeo. Nossa questão 36 aqui do simulado, a nossa primeira do vídeo, está dizendo o seguinte aqui. Marque a alternativa correta. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário municipal. O ACM lhe fornecerá as informações, o material... Aqui nós já começamos errado aqui, ó. Já começou errado por quê? Quem vai supervisionar o recenseador não é o ACM, é o ACS. Então já elimina esta questão aqui, ó. Quando nós já lê... O recenseador contará com a supervisão de um ACM. Já começou errado e nós estamos querendo a resposta correta, tá bom? Então elimina a letra A. Letra B. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário de administração e informática. O ACAI também não. Quem vai supervisionar o recenseador é o ACS. Já elimina. O recenseador não contará com a supervisão de um agente censitário supervisor. Já elimina também. Se nominho aqui, ó. Não contará. Toma cuidado. Com a supervisão do recenseador, do ACS, ele vai contar sim com a supervisão de um ACS, tá bem? Letra D. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho. O recenseador, quando solicitado, deve fazer o serviço de cunho particular ao ACS, mesmo sabendo que este serviço não tem vínculo com o IBGE. Olha aqui uma pegadinha. A primeira frase está corretíssima aqui, ó. O recenseador contará com a supervisão de um ACS. Beleza. Se o aluno for apressado, ele já vai marcar a letra D como a correta. Mas não. Por que que, ó. Quando solicitado, o recenseador deve fazer serviço de cunho particular ao ACS. Nunca isso vai acontecer. Ninguém pode fazer uso da força de trabalho do IBGE para o benefício próprio. Então você não tem necessidade, você não tem compromisso com o ACS. Você tem compromisso com o recenseador. Porém, no posto de coleta, você deve resposta ao ACS. Mas não tem necessidade de você fazer nada para ele em particular. Olha aqui, ó. De cunho particular. Coisas que não tem nada a ver. Olha, não tem vínculo com o IBGE. Então o recenseador não tem esse compromisso, tá bom? Então tá errada a letra D. Tome cuidado. Lê todas as opções de resposta, pessoal. E a letra E. O recenseador contará com a supervisão de um agente necessário-supervisor. Beleza. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho. Assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. Corretíssima. O gabarito aqui é a nossa letra E. Gabaritinho. Letra E. Por que letra E? Porque a letra E é a que está nos dizendo aqui, né, pessoal? A letra E é a letra que está nos falando a coisa corretamente, né? O que está acontecendo aí com o recenseador e o ACS, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá para a próxima questão. Nossa próxima questão, pessoal. Questão 37 do simulado e a segunda do vídeo. Está dizendo, Andrade, dono do canal no YouTube, Pedreiro Mineiro. Olha, já estou falando de mim mesmo aqui, hein? Então, quando eu fui recenseador, olha, vamos ver a pergunta. Trabalhando para o IBGE como recenseador no Censo Agro de 2017, cometeu alguns erros no primeiro setor que ele era responsável. Porém, quando ele foi entregar ao setor, um profissional do IBGE constatou estes erros e pediu para que Andrade voltasse ao setor para a correção destes erros. Com base nos seus conhecimentos técnicos, quem foi este profissional que supervisionou o trabalho do recenseador Andrade e solicitou seu retorno ao setor? Então, eu trabalhando no início, né, como recenseador, tive alguns erros como recenseador. Então, um dos profissionais é que me direcionou para a correção destes erros. Foi ele que me guiou, né, como fazer, como eu deveria voltar lá e tudo mais. Então, quem foi este profissional? Vamos ver. Letra A. O ACM. Pois é ele o responsável pelo posto de coleta e erros dos recenseadores? Não, pessoal. O ACM é responsável, sim, pelo posto de coleta, porém, não pelos erros dos recenseadores. Quem são responsáveis pelos recenseadores são os ACS, tá bom? É a questão de número um. Um já tratou disso também. O ACAI. Pois é ele quem vai digitar os dados coletados pelo recenseador e mandar para o banco de dados do IBGE? Não. Quem vai ajudar o recenseador é o ACS. Letra C. O ACS, pois é a ele que o recenseador deve reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. O ACS que vai supervisionar o trabalho dos recenseadores, correto? Essa é a nossa questão, o nosso gabarito. A letra C está correta porque é o ACS que vai supervisionar o recenseador, tá bem? Então, algum erro que o recenseador tiver, ele deve procurar o seu ACS. E este é que vai lhe auxiliar, tudo bem, pessoal? Gabarito 1, letra C. Vamos ver as outras? CCS. Já encontra errado aqui. Pois é este profissional do IBGE que supervisiona o trabalho de todos os profissionais da sua área que ele for dado como responsável, incluindo os recenseadores. Não é o CCS que vai observar o trabalho dos recenseadores, tá, pessoal? Seguinte. O recenseador-chefe que supervisiona todos os demais da sua tutela? Não. Este profissional aqui não existe. Não existe recenseador-chefe, tá? Quem é o chefe dos recenseadores é o ACS. Então, gabaritinho aí, letra C. É o ACS que vai supervisionar e vai solicitar o retorno dos recenseadores quando necessário. Oito. Está dizendo o seguinte. Marque a alternativa que completa a lacuna abaixo. O trabalho de quem? Que consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. Estamos falando aqui do APM? Não. Do recenseador? Correto. É o recenseador que vai obter essas informações junto aos moradores. E ainda, lembra, o recenseador é a peça-chave do censo, tá bom? Porque é ele que vai conectar o IBGE com a população. Então, gabaritinho aí, letra B. Essa questãozinha estava fácil. Vamos para a questão de número 39. O número 39 está dizendo o seguinte. Alex é vendedor de motos. Esta é uma questão interessante. E gosta de realizar negócios com pessoas de alto poder aquisitivo. Sabendo que seu amigo Bruno, agora recenseador, Alex pediu a Bruno para escolher um setor onde moram pessoas da classe média alta. Para que ele possa lhe passar as informações financeiras destes moradores. E assim facilitar o seu trabalho de vendedor. Alex daria uma porcentagem de 5% das vendas a Bruno, caso ele lhe passassem estas informações. Bruno não aceitou a proposta, por saber que todos os dados são sigilosos. E que pode responder criminalmente, caso estes dados sejam vazados por ele. Depois desta negação de Bruno, Alex agora já não se fala mais com ele, alegando sua falsa amizade. A ação de Bruno aqui foi qual? Vamos ver. Letra A. Foi incorreta? Pois ele preferiu o serviço do que uma amizade de longas datas? A ação de Bruno, pessoal, foi correta. Por quê? Não tem como, não pode. Isso nunca pode acontecer. De usar o IBGE para adquirir informações e usar estas informações para benefícios próprios. Bruno ali estaria ganhando 5% das vendas de Alex. Não pode. Só que ele estaria burlando o sistema. Ele estaria vendendo informações. E não pode. Estas informações são para fins estatísticos. Não para negócios. Tá bom? Então a ação de Bruno foi correta. E a única questão que fala que ela foi correta é a questão de letra B. Então essa questão aqui é a correta. Os dados são sigilosos. Tudo bem? A nossa questão é essa. Então a ação de Bruno foi correta. Por quê? Pois estes dados são sigilosos e de estatísticas. E em nenhum momento podem servir de vantagens particulares a quem os tem. Isto aí. É a nossa questãozinha. É o nosso gabarito da questão. Vamos para a questão de número 40. Na questão de número 40. Também é uma perguntinha um pouco fácil. Vamos lá. Observe esta imagem. Nós temos aqui a imagem de dois profissionais do IBGE. Levando em conta as características desses profissionais do IBGE. Quais cargos eles ocupam? E como chama este aparelho que eles têm em mãos? Primeira letra A. É recenseador? Sim. Pelas características dele aqui. Deles aqui. São recenseadores. Por quê? DMC na mão aqui. Nós temos aqui. O... Crachá aqui, né? O crachá do IBGE ali na moça ali. O boné do IBGE. Tudo bonitinho. As máscaras aí, né? Então, pelas características destes recenseadores, eles estão aqui fazendo uma pesquisa. Olha as casas aqui no fundo. Pelas características deles, eles são recenseadores. Vamos ver. Letra aqui. Só que, olha, o aparelho que tem em mãos. Aparelho aqui, ó. Tá vendo esse aparelhozinho aqui que tá em mãos deles? Ele chama como? Esse aparelho chama um celular? Não. Não é celular. Ele imita um celular, porém o nome dele é outro. É dispositivo móvel de coleta, tá bem? Letra B. É o ACS? Pelas características, não. É o APM? Pelas características, não. Então, letra D. É um recenseador? Pelas características, sim. E é um DMC? Sim, né? Então, gabaritinho aqui, ó. Letra D. Então, pelas características deles, eles são recenseadores. E tem em mãos um DMC. Tudo bem? Então, é isso. Gabaritinho, letra D aqui, ó. Correta, tá pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. Número 41, tá dizendo o seguinte. Analise a alternativa que esteja descrevendo corretamente um posto de coleta. Então, vamos ver aqui qual delas são. Letra A. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo município. Não. Não é o município que vai criar esse posto de coleta. Para dar suporte à operação censitária. Já erra aqui por causa de município, tá bom? Letra B. O posto de coleta é o local de trabalho criado definitivamente. Olha, esse nome aqui já peca com a questão. E ainda pelo município não é. Além de não ser pelo município, o posto de coleta não é definitivo. Ele é temporário. Letra C. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE. Para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Corretíssima. Nosso gabarito já é esse aqui. Vamos marcar aqui. Letra D. Vamos ver. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE. Para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de todo o Brasil? Não. É só de uma determinada área, tá pessoal? Não é de todo o Brasil. Então aqui, quando fala de todo o Brasil, já peca com a questão aqui. Elimina ela. E letra E. O posto de coleta é o local de trabalho criado definitivamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Quando o nome fala definitivamente, já peca com a questão porque o setor não é definitivo. Ele é temporário, tá bem? Então o gabaritinho, letra C. Posto de coletas aí vai dar suporte ao IBGE. E é isso. Vamos para a próxima questão. A próxima questão está dizendo o seguinte aqui, olha. Sobre o mapa do setor censitário em papel. Grave bem esse nome. Mapa do setor em papel. Qual a alternativa está incorreta? Tá? Vamos ver lá. Letra A. O mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica da área ser recenseada. Ok. Em seu verso, conta a descrição, consta a descrição dos seus limites. A representação do setor no mapa deve ser somente da área ser recenseada. Não podendo acrescentar mais nenhum outro elemento para não confundir o recenseador. Quem for apressadinho já iria marcar esta questão de letra A. Mas não é. Olha aqui. Até aqui está certo. Até aqui está certo. Até a área ser recenseada. Porém, quando fala aqui, não podendo acrescentar mais nenhum. Não, perdão. Até neste ponto aqui estará certo. Ter descrição dos seus limites. Mas quando fala aqui, deve ser somente da área ser recenseada. Não, pessoal. Ao redor pode ganhar mais elementos. E aqui fala não podendo acrescentar mais nenhum elemento. Pode sim. Pode ter outros elementos como partes de outros setores. Para ficar mais fácil de entender qual é ali o local a ser recenseada. Tá bom? Então, por causa disso, está errada aqui a letra A. Letra B. O mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica da área ser recenseada. Correto, né? Vamos deixar por aqui. Vamos ver as outras. Eventualmente, opa, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa questão, pessoal, vou pedir perdão. Vou pedir perdão para vocês que até eu não observei. Aqui, vamos apagar tudo aqui. Está dizendo a opção alternativa incorreta, tá? Então, vai ser o nosso gabarito letra A mesmo. É essa questão de letra A que está incorreta. Tá bom? E a questão, ela pede, não é alternativa correta. Ela pede a alternativa incorreta. Até eu ia caindo na própria pegadinha aqui, ó. Então, tome cuidado. Quando falar incorreta, observe direitinho. Quero pedir perdão. Tá bom? O vídeo já está bem grande. Eu não vou voltar do início porque não tem necessidade. Mas me perdoem a resposta que é o gabarito de letra A, tá bem? Porque é esta a opção que está incorreta. Vamos ver as outras aqui. O mapa do setor censado em papel é uma representação gráfica da área ser recenseada. Ela é uma coisa correta, porém não estamos caçando a correta. Estamos caçando a incorreta, tá bom? Então, observem direitinho isso aí. Então, elimina a letra B aqui, ó. Eventualmente, a representação do setor do mapa em papel ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área como a adição da área circundante. Isto também é certo. Então, mas nós estamos procurando a incorreta. E letra D. Em seu verso consta a descrição dos seus limites. Correto, porém nós estamos procurando a incorreta. Letra E. Todos os setores censitários, independentemente de tamanho, terão os seus respectivos mapas em papel. Correto também. Então, a que ficou como incorreta aqui é a letra A mesmo, tá bom? Essa é a questão correta. Letra A é o gabarito. Me perdoem nesta questão. Vamos para a questão 43. Na questão 43, está dizendo o seguinte. Um recenseador do IBGE chegou em um certo domicílio e percebeu que aquela habitação não se encontrava na lista prévia de endereços. Como ele deve proceder diante disto? Importante isto aqui. Prestem atenção. Letra A. Incluir este novo domicílio na lista de endereços do MC e recenseá-lo. Já estamos aqui diante do gabarito. Vamos ver as demais para ver se é isso mesmo. Letra B. Não recensear este endereço. Pois se ele não se encontra na lista, é porque não se caracteriza como um domicílio. Tem que recensear sim, tá? Todos os endereços deverão ser recenseados. Pessoal, esta lista prévia, ela vai ser de acordo com o censo de 2010, tá? Então tem muitos endereços que vão ter que ser incluídos para depois serem recenseados. Já temos 12 anos de mudança nas cidades. Muita coisa mudou. Tem endereço que vocês não vão achar eles mais nos locais onde eles estão registrados. Vocês terão que excluir aqueles endereços. E tem endereços que vocês vão achar eles. Então é só recensear. E tem outros que vocês não vão achar eles na lista prévia, porque eles não estavam ali em 2010. Então vocês vão ter que incluir ele e depois recensear. É o que está falando na letra A aí. Letra C. Ligar para o ACS, registrar o endereço no banco de dados do IBGE. E depois que o ACS tiver feito isso, voltar para recensear aquele domicílio. Não. O próprio DMC, dentro do próprio DMC, já tem a opção de inclusão de endereços, tá bom? Então não precisa você falar nada para o ACS. Letra D. Avisar o adorno da casa para que o mesmo vá na prefeitura solicitar o registro de seu imóvel no banco de dados do governo federal. E que na próxima semana ele retorna para recenseá-los. Errado. Você já pode, já deve fazer isso logo. Não precisa ir lá na prefeitura, não. Letra E. Voltar para o posto de coletas e incluir aquele domicílio na lista de endereços. Pois isto é só possível somente através dos computadores ali existentes. Não. Dentro do DMC, dá sim para você incluir estes domicílios, tá bem? Uma questãozinha boa, pessoal. Uma questãozinha boa. É bom e interessante vocês observarem isso. Vamos lá para a nossa questão de número 44. 44 diz o seguinte. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas. Tais como... Aqui nós temos 5 observações. Destas 5, vocês vão ver o seguinte. Quais itens estão incorretos? Olha. Quais itens estão incorretos? Mais uma vez, vamos prestar atenção para este nome aqui, incorretos, tá bom? Para que não dê o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Item número 1. Zelar pelo correto registro das informações? Tá correto. Só que nós estamos procurando os incorretos. Número 2. Fazer cópias de segurança, que é os backups, né? Todo fim de semana? Não. Por que não? Olha. Se esses backups, vocês têm que fazer sempre que possível. Então, terminou um setor, já quer fazer o backup, já vai lá e faz. Não precisa esperar o fim de semana não, tá bom? Então, por causa disso aqui, é uma opção incorreta. Número 3. Transmitir as informações sempre que possível? Correto. Evitar quedas e contato com água e umidade? Correto. Só que nós estamos procurando os incorretos. Adotar cuidados básicos ao circular pelos setores sensitários com o DMC. Preservando a segurança de si dos dados coletados e do próprio equipamento. Beleza. Então, o item que está errado aqui, é o item 2 apenas. Perdão. Letra B aqui, tá bom, pessoal? É o nosso gabaritinho. Letra B. Apenas o item da letra B. O item 2, perdão, está errado. Os demais estão corretos. Vamos lá para a próxima questão. 45. Perdão. Sobre a remuneração do recenseador, marque a alternativa correta. Letra A. O recenseador receberá o seu pagamento em todo o quinto dia útil. Errado, tá, pessoal? É uma questãozinha também interessante. Então, não vai ser todo mês que o recenseador vai receber, não. Ele vai receber de acordo, libera os setores. Tá bem? Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos, de acordo com a liberação dos setores produzidos. É o nosso gabarito. Ah, Andrade, mas quer dizer que em um mês eu posso receber três salários? Sim. Se esses setores seus for liberado no mesmo mês, pode sim. Muitas das vezes você vai pegar um setor pequeno que vai terminar ele rápido, né? Então, em um mês eles vão liberar dois ou três setores para vocês de pagamento. Então, você vai poder receber vários pagamentos, além do primeiro. Tudo bem? Não definitivamente todo mês que você vai pegar mais de um pagamento. Mas vai ser de acordo com o tamanho do setor. Tem mês também que você não vai pegar nada. Porque se você pegar um setor grande e não dar conta de terminar ele, durante um mês, você não vai receber por aquele setor que não terminou. Tá bom, pessoal? Letra C. O recenseador receberá o seu pagamento sem nenhum desconto. Olha aqui, ó. Já mentindo aqui. Vai ter que descontar sim, tá? Vai ter o desconto do imposto de renda, do INSS. Então, vai ter esses descontos, tá bom? Então, aqui está errado. Letra C. Letra D. O pagamento do recenseador será via Pix? Pois é o melhor sistema de pagamento até o momento? É, pessoal. Isso aqui também não vai existir. Ninguém vai receber através de Pix, não. Vocês vão receber através de contas. Contas em bancos, tá bom? Não é nenhum tipo de banco digital. Vai ter que ser banco físico mesmo. Vocês vão ser explicadinho direitinho lá no treinamento de vocês, como é que esses depósitos dos salários vão ser feitos. Os recenseadores não receberão nenhum montante referente às férias, pois só irão trabalhar três meses. Mentira. Vocês vão receber décimo terceiro salário e férias proporcionais também, tá bom? Então, de acordo com meses, é o valor das férias, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vamos lá para a próxima questão. O gabaritinho desta é a letra B. Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos, de acordo com a liberação de setores, tá bom? Bora lá para a questão 46. 46. Está dizendo o seguinte. A abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta em que o formante faz um primeiro julgamento do recenseador. Portanto, item 1. Demonstre profissionalismo e credibilidade. Agora nós estamos procurando os itens corretos, tá bom? Então, vamos lá. Demonstre profissionalismo e credibilidade. Correto. Cumprimente o informante e identifique-se. Demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Beleza? Seja objetivo. Conte a história do IBGE e a credibilidade das pesquisas do Instituto ao informante antes de iniciar a coleta de dados. Isso aqui está errado. Se vocês forem contar a história do IBGE, tempo vai passar. Ninguém vai querer ter muito interesse em saber sobre a história do IBGE há 10, 20 anos atrás. Só mesmo para quem tem interesse. Então, não tem necessidade de você contar para ninguém. E item 4. Seja amigável. Pergunte como uma das coisas. Peça um café. Só então comece a entrevista. Não, pessoal. Não precisa de café, não. Se o dono lá, se o entrevistado te oferecer um cafezinho, não tem problema. Tome seu café lá bonitinho. Sem problema algum. Eu coloquei essa pergunta lá na comunidade do canal. O pessoal está falando. Olha, se te oferecer café, você está em serviço. Não pode tomar. Pessoal, lembrem. Vocês estão em serviço. Que vocês estão trabalhando por produção. Então, não tem problema tomar um cafezinho. O IBGE não vai pegar no pé de vocês por causa de um café. Tudo bem? Mas, lembrem. Não precisa pedir. Se oferecerem, fiquem à vontade se vocês querem ou não. Quem vai querer fazer mais dinheiro, creio que não vai querer tomar esse cafezinho, a não ser no fim da tarde. Letra A aqui. Estão corretos os itens 1 e 2? Certinho. É o gabarito. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Os demais estão errados. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para a nossa questão de número 47. Na questão de número 47, está dizendo o seguinte. Olha, a primeira atividade deste profissional do IBGE é o reconhecimento do setor onde ele realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros. Concomitantemente ao reconhecimento do setor, coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Estamos falando de quem? Pessoal, este profissional, ele vai vir antes das coletas de dados, antes dos recenseadores. Então, já elimina recenseador aqui, ó. Recenseador já não é, porque se vai vir antes, olha... Coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Então, não é o recenseador ainda. O recenseador vai pesquisar os dados da população. Tudo bem? É o ACM? Também não é. O ACM, ele não vai estar fazendo este papel, não. Nós estamos falando aqui do ACS. Está lá na apostila, vocês podem pesquisar e pode cair na sua prova. Principalmente você que vai fazer para ACM e ACS. A primeira atividade de vocês, ACS, vão ser esta. Percorrer o percurso completo. Por isso que vai ser contratado os recenseadores depois dos ACMs. Porque quando os recenseadores chegarem, os ACMs já vão ter feito esse reconhecimento dos setores. Tudo bem? E aqui letra D e letra E está errada também. O gabaritinho é a letra C, tá bom? O ACS que vai estar fazendo este percurso aí. Vamos lá para a próxima questão. Questão 48. Está dizendo o seguinte. Existe vários tipos de setores censitários. Assinale a alternativa que descreva um setor do tipo aglomerado subnormal. Olha o nome. Lembrem, aglomerado subnormal. Esta é uma questão difícil e interessante. Letra A. É um domicílio coletivo, geralmente vinculado a alguma instituição, como universidade ou empresas, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada, composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. Pessoal, isso aqui, quando nós estamos falando do domicílio coletivo, que está ligado a alguma instituição, não é um aglomerado subnormal, tá bem? O nome já fala, domicílio coletivo. Tudo bem, pessoal? Letra B. O setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios, onde não foi identificada a presença de domicílios. Não, isso aqui, nós estamos falando dos setores com baixa quantidade de domicílios. Se eu não me engano, é isso o nome do setor, tá bom? O nome aqui já fala, abrange baixa quantidade de domicílios. Baixa patamar domiciliar. Se eu não me engano, é o nome do setor, tá bom? Letra C. Forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas, e em geral caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais, pela localização em áreas restritas à ocupação. É o nosso gabarito. O nome já fala aqui, aglomerado subnormal. Se é subnormal, é porque não é normal. E aqui, como nós estamos falando, olha, ocupação irregular. Então, aqui, ó, irregular de terrenos, tudo bem? Então, toma cuidado com isso aí. Aglomerado subnormal são aquelas habitações que foram invadidas, né, pessoal? Digamos assim, são aquelas propriedades também em morros, que está ali, mas não pode estar. Então, vai ser um tipo de setor, setor do tipo aglomerado subnormal, tá bom? O gabaritinho aqui, letra C, ó. Letra D. Setor censitário relacionado a unidades prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes. Não, isso aqui nós estamos falando de presídios, tá bom? Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas, residentes em uma ou mais moradias. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos, estamos falando aqui de uma aldeia indígena, tá, pessoal? De um setor de povos indígenas. Beleza, o gabarito é letra C, bora lá para a próxima questão. Questão 49, e a penúltima do vídeo, está dizendo o seguinte, é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural limitado por elementos como ruas, estradas, estradas de fel, cursos d'água ou encostas. Contudo, pode ter forma irregular. Esta afirmativa se refere a uma... Face, não, pessoal. Face é uma parte deste negócio aqui. Face, não. Endereço, também não. Setor, não. Quadra é o nosso gabarito. Quadra é, geralmente, retangular. As faces, pessoal, são estas faces aqui, ó. Uma face, duas faces, três e quatro. São as faces da quadra, mas não estamos falando das faces. Nós estamos falando do todo o trecho que geralmente é retangular. É a quadra, tá bem? Complemento também não é. O gabaritinho aí, letra D. Questão de número 50, está dizendo o seguinte, pessoal. Os objetivos da pesquisa do entorno, que é aquela lá que o acesso vai fazer, são o quê? Coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos do espaço urbano. correto este ita aqui. Coletar dados de todos os moradores daquele setor. Não. Quem vai fazer isso depois é o recenseador nas pesquisas demográficas, tá bom? Fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do censo. Beleza. Então, de acordo com a necessidade lá que eles vão ver, eles vão fornecer esses insumos para melhorar essa qualidade. Então, é para isso que é bom ter essa pesquisa do entorno antes. Saber a média salarial dos moradores daquele entorno? Também não. Estaremos aqui falando apenas de coletar dados, da infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos do espaço urbano. Também fornecer insumos para melhorar a qualidade de cobertura do censo 2022. Os itens que estão corretos é 1 e 3, pessoal. Gabaritinho aqui, letra A também. Apenas o item 1 e 3 estão corretos. E é isso o vídeo de hoje. Se vocês gostou, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Um grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos sem falta. Falou e até a próxima.